O que é o programa da Thelma? Começa agora o programa da Thelma. A prefeita tem amor pela cidade e coragem para lutar por você. Andar pela cidade sem dificuldade é essencial para a nossa qualidade de vida. E Santos tem como avançar nesse sentido. Podemos melhorar e ampliar o sistema cicloviário com bicicletários e integração entre os vários tipos de transporte público. Mas o mais importante, podemos adotar a tarifa zero. O deputado federal Gilmar Tato é uma autoridade neste assunto. Ele implantou o bilhete único em São Paulo e hoje apoia a Thelma na tarifa zero em Santos. A tarifa zero traz um benefício social e a população passa a ter mais acesso à cidade, aquecendo também a economia. Em todos os municípios em que a tarifa zero foi implantada, o comércio aumentou as suas vendas em 30%. Isso não é pouco. A tarifa zero é positiva para todos. Com Thelma prefeita, Santos terá a tarifa zero. Em Santos, utilizando apenas mais 2% do orçamento, é possível implementar a tarifa zero, como já existe em mais de 100 cidades. Santos precisa de soluções práticas e eficientes e ousadas. Com a tarifa zero, vamos aliviar o bolso de quem depende do transporte público e incentivar as pessoas a deixarem seu carro em casa, melhorando o trânsito de toda a cidade. Ela também reduz o custo do trabalhador para as empresas, gerando mais empregos para os santistas, além de diminuir o nosso custo de vida, que é um dos mais caros do país. E o santista sabe o quanto ele sofre com isso. A tarifa zero em Santos será um exemplo de política pública inovadora. Rosana Valle veio de uma família humilde e cresceu no BNH. Ela passou por sua infância vivendo com poucos recursos. Com muita garra, ela superou essa fase. Mas essa experiência pessoal a levou sempre a olhar com muito cuidado e carinho para os bairros mais carentes. Como deputada, sempre dei atenção especial para a assistência social. E agora, não vai ser diferente. A população dos morros cresceu muito nos últimos anos e a caixa d'água da Vila Progresso não consegue mais ser suficiente para atender as comunidades. Não temos condições de estar faltando água todo dia. Eu sei desse problema. É obrigação da prefeitura cobrar dessa BESP a construção de uma nova caixa d'água. Chega de falta d'água nos morros. Outra dificuldade para quem mora nos morros é o acesso à saúde. Não adianta inaugurar novas unidades, novas UBSs, que o atendimento não é eficiente. O Santista continua enfrentando longas filas à espera de consultas, exames e cirurgias. A saúde vem em primeiro lugar, mas isso não está acontecendo na nossa cidade. É um ponto de socorro. A gente não tem. Mas isso vai mudar urgentemente. Rosana vai valorizar ainda mais o turismo na cidade, investindo no setor para gerar mais renda à comunidade. Valorizando a tradição dos morros, as festas culturais e o turismo de base comunitária. O empreendedorismo é uma das nossas prioridades. E por isso, as vilas criativas serão ampliadas na nossa gestão. Um lugar voltado para os moradores do bairro. Não só com atividades, mas com oportunidade de trabalho. Vamos dar oportunidades para os moradores dos morros. Aqui não falta talento, nem trabalho. O que falta é apoio. Rosana Vale foi eleita deputada federal em 2018 e reeleita em 2022. Foi a deputada mais votada de toda a Baixada Santista e Vale do Ribeira. Rosana tem experiência, competência política, vontade e muita força. Como deputada, sempre trabalhou muito por Santos. Agora, ela quer fazer de Santos a cidade que você merece. Rosana é tão forte que conta com o apoio total do presidente Jair Bolsonaro e da Michele Bolsonaro. Ela é uma grande opção para a futura de Santos. O governador Tarcísio também está do seu lado. Rosana é a candidata mais preparada para acabar as obras que não terminam e fazer a cidade seguir adiante. Chegou a hora da Rosana Vale fazer de Santos a melhor cidade do litoral do Brasil. Sua família precisa de mais. Santos precisa de mais. E o Santista merece muito mais. Rosana Vale, prefeita de Santos. Quando a gente vem aqui para cima, para a Cidade Alta, a gente sente a alegria dos morros. É natureza por todos os lados. Criança brincando. As pessoas conversando nas portas das casas. O comércio de rua. Gente trabalhando e fazendo arte. Um show de imagens, de olhares, de sensibilidade. O projeto Pega Visão envolveu moradores do São Bento e da Vila Progresso, que fotografaram o próprio território. O resultado surpreendeu. O que a gente quer é que tenha mais frentes como essa. E hoje a gente poder estar possibilitando artes visuais, artísticas, esportes aqui na comunidade. Isso é maravilhoso. A ideia é revelar a beleza daqui também. Legal porque mostrou muita coisa do morro que outras pessoas não conhecem, né? E às vezes até a gente, nós moradores daqui do morro, às vezes a gente começa a ver com outro olhar. Então, às vezes a beleza tem pequenas coisas que tem por aqui pelo morro. Mas quem vive em área de risco no morro já sabe. É só cair uma chuva mais forte e todo mundo fica apreensivo. Mas essa situação está mudando. Nos últimos anos, foram investidos 150 milhões de reais em obras de drenagem e contenção nas encostas de todos os morros de Santos. Para deixar os morros mais seguros, muitas casas tiveram que ser interditadas. Mas todas as famílias que perderam a moradia estão sendo assistidas com auxílio aluguel ou foram transferidas para conjuntos habitacionais. Morar num condomínio fechado onde meus filhos podem ter a liberdade de estar brincando e eu vendo eles da janela, sem estar me preocupando, poder chamá-los na hora certa, poder ter um conforto, isso para mim é tudo. A sensação é inimaginável. Além da contenção das encostas e da drenagem, a prefeitura fez muito mais. Revitalizou quadras, praças, escadarias e áreas de lazer. Como o Parque dos Morros, que logo vai começar a receber visitas agendadas e monitoradas. Um antigo sonho dos moradores virou realidade, com a abertura da primeira agência comunitária dos Correios, no São Bento, que também ganhou uma ecofábrica. Aqui, o pessoal pode encontrar alternativas para novas oportunidades de emprego e renda. Dá pra subir o Monte Serra pelas escadarias ou de bondinho. Do alto, a vista da cidade é um presente. Pra quem pensa que acabou, vem muito por aí. Policlínica da Vila Progresso está em obras e se tornará realidade no ano que vem. E também na área da saúde está programada a Policlínica do Morro do José Menino. O maior programa de reformas de escadarias e redes de drenagem da história seguirá até que todos os morros sejam contemplados. Por tudo isso, é fácil entender porque Rogério precisa seguir com esse bom trabalho. Rogério é Santos. Rogério é Morro. Os morros estão no coração da nossa cidade, do meu coração. E a cada conjunto habitacional entregue, surgem novas demandas. Novas escolas, novas policlínicas, novas áreas de lazer. Os morros são locais de gente honesta, trabalhadora, gente de bom coração, gente alegre. Por isso que eu quero trabalhar cada vez mais pela nossa querida cidade alta. Daqui de Brasília, vamos seguir trabalhando para realizar novos sonhos para os santistas e os moradores de toda a bachada. É assim, com muito trabalho e resultado, que nós vamos em frente. Em Santos, é Rogério Santos 10. Nosso voto é 10. 10, 10, 10, 10. Uh, com Rogério que eu vou. Estamos com o senhor, prefeito. 10, 10, 10, 10, 10. Chega de candidatos oportunistas. Entra ano e sai ano. As promessas vazias continuam as mesmas. Sou o Nando Pinheiro. A renovação com a força do povo. No dia 6 de outubro, vote 70. A renovação com a força do povo. Um dia e sai anos. O coração, foe todo aí, né? Volvera? Tchau, chatte aí. O coração.